E salve galera, cê tá doido amigão, olha nóis aí família, como prometido eu vou tá gravando pra vocês um tutorial básico aí família Lembra que eu falei pra galera aí que tem muita gente querendo voar aqui no Hellfly, tem muita gente que não tem noção Então tropa, eu vou tá ensinando vocês aqui mais ou menos o básico, o pouquinho que eu sei Lembrando que eu não sou profissional família, eu não sou piloto profissional, apenas eu vou ensinar aqui o que eu aprendi, entendeu família? O pouquinho que eu sei, e nesse vídeo eu vou tá mostrando pra você que tá iniciando agora aí, aqui é o menu família O menu do Hellfly, quando você entrar no Hellfly, não sei se você vai ter o Pro, se você não tiver o Pro, vai tá só escrito ali voar agora Entendeu? Mas se você tiver o Pro, já tô gravando com o Pro aqui família, que eu já assinei o Pro, já tem o Pro ativo Então, eu já tô gravando com o Pro ativo, que já vai ficar um tutorialzinho um pouco mais completo, beleza tropa? Então aqui nesse menu família, eu vou tá mostrando pra vocês aqui ó, nessa parte da tela aqui no canto esquerdo tem as redes sociais da Hotz Quem é a Hotz? A Hotz é a empresa que desenvolve o Hellfly, mano, que trabalha sobre esse jogo aqui, entendeu família? Lembrando que isso aqui no caso não é um jogo, é um simulador família, só que eu não sei simular 100% real família Eu sou um piloto amador, eu apenas faço uma live com a galera aí, entendeu? Do jeito que eu sei fazer Muitos aí me conhecem e sabem que eu não pouso no manual, eu só sei pousar no automático Tudo que eu faço aqui, usando automático, entendeu família? Se vocês quiserem pousar no manual, vocês vão ter que treinar depois e... Ou então assistir um tutorial de alguns canais aí que é mais avançado Eu aqui só sei pousar no automático E nesse vídeo aqui família, eu vou tá mostrando pra vocês o menu No canto esquerdo da tela, no canto esquerdo da tela, vocês podem ver ali a logo do Face, do Insta, do Youtube, do Discord Ali são as redes sociais da Hotz, entendeu? Vocês clicaram naquelas logozinhas de redes sociais, aí vocês vão direto pra redes sociais da Hotz Aqui no canto esquerdo, na parte de baixo, vocês estão vendo a engrenagem de configuração Tá vendo ali? Engrenagem de configuração Vocês clicando ali, ó Vocês vão ter todas as configurações do Hellfly aqui, ó Eu vou mostrar pra vocês a minha configuração Aqui, tem configuração aqui, que talvez pra você que tá começando agora no Hellfly Não vai ter, porque você não tem um proativo Mas se você tem um proativo, todas essas configurações vai estar mostrando pra você E a minha configuração é essa aqui, ó A qualidade eu deixei em alta, entendeu? Não vi diferença, não vi diferença do ultra pro alto Pra mim ficou a mesma coisa, o ultra e alto é a mesma coisa Ó, deixei a qualidade no alto, a qualidade do jogo, do simulador A resolução nativa, deixei ativada, ela ativa a resolução nativa do dispositivo Eu deixei ela ativada Nuvem volumétrica O que que é nuvem volumétrica? Ela habilita a nuvem, a nuvem do jogo, entendeu? Pra deixar ela mais realista A minha tá no alto No ultra não achei, não achei diferença nenhuma Luzes noturnas na cidade O que que são as luzes noturnas na cidade? Quando você vai fazer um voo à noite Quando você decola, você vê as luzes tudo iluminado O mapa O mapa em si, que aqui no caso não é igual o Microsoft Flight Simulator Que é em 3D Aqui é tipo uma base do GPS do Google, entendeu? Iluminado Então essas luzes noturnas na cidade E deixa iluminado o mapa, entendeu? Fica até mais realista Cobertura de neve O que é a cobertura de neve? A cobertura de neve, família Se você for voar pra um lugar que tem neve O lugar que tem neve vai ficar branco Coberto de neve, entendeu, família? E fica Quando você decola, fica tudo branco também Fica um pouco meio ruim de enxergar Mas é da hora, entendeu? Deixa mais realista o jogo também Interface em voo O que que é interface em voo? O que que é interface em voo? Só aquele Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês É aquele Aquelas letrinhas Aquele negocinho O HUD É o HUD A interface do voo é o HUD Que fica na tela do Hellfly Entendeu? Eu gosto de deixar desativada Porque quando eu tô em voo Eu deixo desativado Porque como geralmente eu faço live Já deixo desativado Porque aí não fica na tela Não fica aparecendo na tela o HUD toda a vida Entendeu? Aí se você der um clique na tela O HUD volta Depois eu vou estar explicando isso Nos próximos vídeos aí Beleza? Itens cosméticos Temáticos Mano O meu eu deixei ativado Eu não sei o que que é isso Itens cosméticos temáticos Se alguém sabe o que que é isso Comenta aí Eu não sei o que que é isso Tá escrito que mostra itens Cosméticos Temáticos Personalizados Eu não sei o que que é isso Se você sabe o que que é isso Deixa no comentário aí Entendeu? Se eu não sei Mas deixa ativado Limpar o cachê Limpar o cachê Você vai remover o zeroporto E a imagem cachê Do seu simulador Talvez seu simulador Tá bugando Tá bugado É só você vir aqui Limpar o cachê Entendeu? Lembrando que eu não sou profissional O pouquinho que eu sei Eu vou ensinar O que tiver errado Vocês comentam aí É o que eu sei Eu vou estar passando Porque tem muita gente Que não tem noção Isso aqui não é pro cara Que sabe voar O cara que sabe voar Não vai assistir meu tutorial Isso aqui é pra pessoa Que não sabe voar A pessoa que tá iniciando agora Que não tem noção Do Hellfly Não sabe o que que é O simulador de avião Então esse simulador É pra quem não sabe Pra quem quer pegar uma noção De como voar Aqui no Hellfly Que quer aprender a voar Entendeu? Então a minha configuração Do sistema é Som O som não mexe em nada Família A resolução A resolução Essa parte do som Aqui galerinha Eu deixo tudo assim Normal Porque eu nem mexo Nessa parte aqui não Entendeu? Então vocês não mexem Na configuração do som não Conta O que que é a conta? Que é o suporte Quando der algum problema No seu Hellfly Você pode clicar em suporte Pra você tá entrando Em contato com o suporte Entendeu? Aí você pode entrar em suporte Com o suporte do desenvolvedor Do jogo aí Que é a Hotz Política e privacidade Eu também não mexo nisso Aí tá ali ó Embaixo o login do Google Que eu já fiz E login no Facebook Você pode logar com o Facebook E pode logar com o seu Com o seu Facebook Entendeu? E ali A primeira vez que você Entrar no jogo Primeira vez Presta atenção aí Você que é novato Aqui no Hellfly A primeira vez que você Entrar no Hellfly Você vai ver ali Nome do jogador Você só vai poder Alterar o seu nome Uma vez só Colocou o nome Já era Não tem como mudar mais Seu nome vai ficar Pro resto da sua vida A não ser que você Que dá uma alta conta do zero Então Preste bem atenção Antes de botar o seu nome No jogador ali Porque esse nome Que você colocar É um nome que vai ficar Pra sempre Não tem como trocar mais Indicativo de chamada Esse indicativo Geralmente você escolhe A numeração Que você quiser colocar Aqui eu coloquei Luf001 Você pode escolher Aqui por causa Da minha companhia Eu sou o primeiro piloto Da minha companhia virtual Que é a Cia New Lufthansa Muitos aí conhecem Sabem que eu tenho Uma empresa virtual Chamada Cia New Lufthansa É a New Lufthansa Aí eu Eu sou o 001 da companhia Então Mas aí você pode Alter Ou deixa assim mesmo Do jeito que você está Apagar a conta Talvez vocês não queiram voar mais Querem apagar tudo Zerar o seu Hellfly Vem aqui e apaga Vocês vão estar pagando A sua conta do Hellfly Começar do zero Não vale a pena fazer isso não Família Falhas O que que são as falhas? As falhas são as falhas do avião Entendeu? Pra Tipo assim Acontecer acidente Acontecer várias coisas Vamos pôr uma turbina De ligar Acabar combustível no céu Acontecer essas doideiras Negócio de turbulência Muita turbulência Deixa desativado Se você não quer ter problema Durante o seu voo Deixa desativado Mesmo desativado Assim Assim vocês tem problema Vai ter problema Mas geralmente Eu deixo desativado Pra não ter problema Pra correr tudo bem No meu voo Graças a Deus É difícil ter um Ter um problema Eu faço uns barbeiragem aqui Mas é normal A galera já acostumou comigo Você está doido Lembrando que o meu foco Também não é fazer vídeo Meu foco é fazer live Mas como a galera Está pedindo A galera dos caminhões Tem muita gente Que está chegando agora No Real Fly Quer aprender a voar Lembrando que o meu tutorial Não é o tutorial 100% Mas quem quiser aprender a voar Um pouquinho Que eu estou ensinando aqui Vai estar ensinando um pouquinho Pra vocês terem uma noção Mais ou menos Então falha Deixa desativado Controle O que é controle? Aqui é configuração Do piloto automático Se você já tiver o Pro A configuração do piloto automático Você deixa assim Nave simplificada Se caso você quiser Uma configuração a mais Assim Tiver uma noção a mais Sobre o avião Você pode mudar ali Botar no modo avançado Eu deixo simplificado Tudo mais fácil Pra mim é melhor Sensibilidade Eu não mexi Deixei em média Tipo de comando O comando Vocês vão botar Joystick virtual Todos vocês aí Bota joystick virtual Não deixe os outros O outro é muito ruim Vocês vão colocar Tipo de comando Vai colocar joystick virtual Inverter eixo vertical Isso aí você deixa desativado Não ativa não Deixa assim mesmo Não E aqui embaixo Pra quem tem o Pro São os pilotos Entendeu Você pode escolher Se você quer o piloto homem Piloto mulher Aí do lado de lá A copilota Você pode Colocar homem Mulher Pode escolher a voz Que você quer Entendeu Só que eu mexo De vez em quando Quando a gente faz Umas lives barbeiradas A galera conhece A história da japonesa Começa a acompanhar O canal galerinha Você que é novo Começa a acompanhar O meu canal Que você vai conhecer A história da japonesa Aqui no canal Que até hoje A minha esposa A gente descobriu Que eu tenho uma japonesa É uma loirinha Amigão Você tá doido Mas voltando no assunto Aí perto Voltar Voltamos Voltando pra cá Aqui tem O seu diário de bordo Todos os voos Que você faz Fica aqui Tá vendo Todos os voos Que você faz Daqui Aí mostra A data real Que você fez O voo Entendeu A aeronave Que você voou Entendeu A cidade que você saiu A cidade que você chegou E a duração Tá vendo lá família Então o que mostra Todos os voos Que você faz Lá embaixo É o tempo total De hora Eu já tenho Tudo de hora aqui Tempo de ATC Eu não entro no ATC Eu não sei voar no ATC Pra você voar lá no ATC Isso aí eu vou contar Mais depois pra frente É outra história Mas no ATC Você tem que saber voar Profissional Eu não sou profissional Então eu não vou lá Tempo total É esse aí de hora Que vocês estão vendo aí Esse aqui é o meu diário de bota Todos vocês vão ter também Voltando Voltando Aqui tem as informações Aqui galerinha Só as notícias Quando eu atualizo o jogo Quando eu chegar no aeroporto novo Quando tem Servidor de evento Geralmente Quando a gente já tem um PRO O PRO Você tem um PRO ativado aí A ROTS Ela faz evento Entendeu Esses eventos De vez em quando Parece aqui Tem evento Mas esse aqui você não vai usar não Isso aqui eu nem uso não Voltar Aí do lado de cá Você vai direto pra Play Store Aqui você clicando no símbolo da ROTS Você vai direto pra Play Store da ROTS Aqui você vai ver os jogos que a ROTS tem São vários jogos que ele tem aí Mas geralmente a gente só usa o Hellfly Entendeu Eu particularmente só uso o Hellfly Não uso esses outros jogos Entendeu Então estamos aí galera Tá vendo E esse é o menuzinho aí Embaixo é disponível Ele fica no PRO Ali o último voo que eu fiz Continua a atividade Aí lá em cima eu vou agora Aí É onde eu vou clicar pra voar agora Vou explicar no próximo vídeo Aqui nesse logo da Lufthansa Amarelinho aqui Tá vendo duas estrelinhas ali Ali é a minha patente Entendeu Do lado é a minha companhia virtual Entendeu Eu clicando ali Eu vou direto pra minha empresa Quer ver Vou mostrar pra vocês aí Aqui ó Aqui são os servidores Vou mostrar a companhia virtual Companhia virtual Aqui é a minha companhia Tá vendo família A gente tem 20 pilotos registrados A gente tem 20 pilotos registrados Na minha companhia Que é assim no Lufthansa Entendeu E do lado Mostra todas as companhias virtual Aqui é o ranking das companhias A minha companhia Tá no top 18 A minha companhia virtual Ela já tá no top 18 Aqui no Hellfly Aqui mostra todas as empresas Todas as aviações Que tão voando aí Galera que tem as empresas Que tá voando Então a minha tá no top 18 Então galera Esse aí foi o tutorial Mostrando o menu Pra vocês família É um menuzinho mais ou menos Que eu mostrei Ah e no cantinho aqui Antes de afinalizar No canto direito Aqui ó Tem o chat O chat aqui Pra quem tem afinalagem Você pode botar o chat alemão Só que esse chat Tá bugado Italiano, inglês Português Chat que tá bugado Entendeu Mas aqui geralmente É o chat O pessoal fica conversando Eu não uso esse chat aqui Entendeu família Então esse aqui foi o básico Só um menuzinho Pra vocês terem uma noção Como que é o menu aí Entendeu Fique ligado aí família Que vem o tutorial 2 aí Positivo Chama que é os guris Tchau